olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou passar pra vocês um ponto fantasia tá esse ponto ele é múltiplo de 8 mais um então primeiramente eu vou fazer aqui 8 mais 8 mais 8 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então para começar vou fazer uma duas três quatro cinco seis correntinhas popular aqui um dois três quatro cinco seis aqui na sétima correntinha vou fazer um ponto alto sem terminar aqui nesse mesmo lugar 2 é que no mesmo lugar três pontos altos sem terminar e arremato aqui vou pular 123 aqui na quarta correntinha um ponto alto duas correntes correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto baixo duas correntinhas popular um aqui no seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar vou fazer aqui três pontos altos fechados juntos ok então agora é só repetir uma lançada popular 123 aqui na quarta correntinha um ponto alto duas correntinhas correntinhas popular um aqui no seguinte um ponto baixo duas correntinhas eu pulo um aqui no seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar três pontos altos fechados juntos nós e aqui no seguinte um ponto de ok ok agora é só repetir ok Então olha só aqui para terminar vou fazer duas correntinhas pulou um aqui no seguinte um ponto baixo duas correntinhas pulou um aqui no último um ponto alto ok agora é só repetir essa carreira esse ponto é apenas uma carreira só uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou virar uma laçada aqui nesse ponto alto faço uma bolinha de três pontos altos fechado juntos ok aqui no ponto alto está ao lado da bolinha tem um ponto alto aqui aqui eu vou fazer um ponto alto duas correntes minhas aqui nessas correntes minhas eu faço um ponto baixo duas correntes minhas aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar eu faço minha bolinha de três pontos altos fechado juntos eu vou repetir mais uma vez pra vocês só nesse ponto alto faço um ponto alto ok pra ir escapo duas correntes minhas um ponto baixo aqui nesse espaço duas correntes minhas aqui no ponto alto um ponto alto uma duas três correntes e aqui nesse mesmo lugar faço mais uma bolinha aqui de três pontos altos fechado juntos tá eu vou dar uma dica pra vocês ok então aqui é o seguinte aqui o ponto é normal como eu passei pra você está como está em alta o ponto relevo aqui vocês podem estar fazendo também essa modificação nesse ponto tá porque ele fica é mais ressaltado né então aqui eu vou passar pra vocês quando vocês forem fazer no avesso tá eu vou fazer aqui ó uma duas três quatro cinco seis vou virar então ao invés de fazer três pontos altos fechados juntos eu vou fazer aqui ó um ponto alto dois três quatro pontos altos tá aí eu tiro aqui da minha agulha e pego aqui ó agulha assim dessa forma porque eu estou no avesso tá bom aí eu fecho aqui uma pipoca do uma laçada e pego aqui o ponto alto em relevo por trás ok aí vocês seguem fazendo ele fica assim tá bom e aqui é o direito então se vocês gostaram deixa meu joinha fica com deus e até a próxima obrigada beijos tchau